Olá, meu nome é Teresa Cristina Adela Mônica Kudama. Estou na quinta-feira poética da minha querida amiga e poetisa Maria Lima Passarello. E vou ler um poema intitulado Viver Intensamente. Espero que gostem. Vivo a vida intensamente no presente e não estou deixando passar a vida como se fosse algo insignificante. A vida é bela, é simples, é suave, é doce e de um encantamento inigualável. Agarrei a vida com extrema fé. Não levo algumas situações muito a sério. Algumas situações vieram como lições para o meu aprendizado, para a minha evolução espiritual. E outras vieram para o ensinamento das pessoas. Contornam os obstáculos como o rio contorna o rochedo. Com uma maestria, com determinação, coragem, com fé e com uma superação indescritíveis. Não vou deixar que as cortinas desse grande espetáculo, desse grande milagre que é a vida, se fechem e a peça da qual sua protagonista termine sem aplausos. A vida é muito para ser vivida superficialmente, para ser vivida sem transparência. A vida é puro amor. Um beijo carinhoso para todos vocês. Um beijo carinhoso para sempre. E depois vamos pegar essa caminhoso. Obrigado.